Pesacão, trabalhando de ideia na parada Eu tiro onda quando ele chama o de farda E basta, pergunta logo sobre o celular de onde eu vou ver Acredite de mente, pode crer que eu já sei Inverte, você fuma, sempre digo que parei Agora trafico rimas na pegada de sensei Sempre farei, pra tirar os irmãos do ponte Olá ladrão, tu tá olhando pra onde? Com cautela eu respondo para os degustores longe Subiu, partiu, caminho, quando viu o ano deu Variado de fulgir, ideia mil, grau, abrace essa aqui Pagado na esquina, o dia você vai subir Dizem até que eu trafico por aí Com as balinhas de estroga e faça até os free 50 gramas de refrão, seguro o Nel e CBC A vela chora quando pede o guerreiro Tô traficando rimas, um estilo maluqueiro Eu sou de Salvador e vou mantendo esse clima Levo comigo uma pt lotada de rima A vela chora quando pede o guerreiro Tô traficando rimas, um estilo maluqueiro Eu sou de Salvador e vou mantendo esse clima Levo comigo uma pt lotada de rima Acredite de mente, cada pensamento, todo indigo Trafico igual a maçã, o cauchinho de anisano Abitual, tô rodeando, faladores falando Eu vou com Deus, pelo meu também, ele pronto de acordo Criar o meu a cabeça E é exposido pra viagem da mensagem da minha firma E é a vela chora quando pede o meu também Eu sou de Salvador e vou mantendo o meu também Eu sou de Salvador e vou mantendo o meu também O dia de deitado foi acerejado Sem medo de burro, meu povo botado Juntos somos uma revolução Esse é o FKZ Pro Pra nova nação, reflexão Que vem dos meus atos Verdades que foram transmitidas pelos fatos Juntos somos uma revolução Esse é o FKZ Pro Pra nova nação, reflexão